Curso de redação de patentes, exercício prático, tubo duplo A invenção se refere a um tubo duplo e ao método de fabricação do mesmo O tubo é usado em ar condicionado de veículos para circular o líquido de arrefecimento do ar condicionado Ele é formado por duas peças, essa peça em espiral, número 2, que você insere dentro dessa outra peça Esse outro tubo 1 Ele tem facilidade de fabricação e ele elimina a possibilidade de ruídos Porque quando você insere essa parte espiral 2 dentro da parte do tubo 1 Você consegue fazer com que a medida que ela vai entrando no tubo Ela vai se achatando e ela vai ficando firme, fixa Então o primeiro método de fabricação é formar um tubo interno independente 2 Em formato de espiral Em que o diâmetro externo da espiral é igual ou levemente inferior que o diâmetro interno do tubo externo Inserir esse tubo 2 dentro do tubo 1 E curvar o tubo 1 De modo que a parte curva do tubo 1 pressione o tubo interno 2 Então quando você insere essa espiral dentro do tubo Você provoca uma curva E isso garante a rigidez das duas peças Você consegue formar o tubo duplo de uma maneira bastante Uma outra possibilidade de você formar esse tubo duplo É você inserir a espiral dentro do tubo maior E numa determinada seção aqui você esmaga o tubo externo Novamente você garante que esse tubo em espiral, o tubo 2 Ele fique fixo E você novamente forma o tubo duplo de uma maneira simples Primeira possibilidade Tubo duplo caracterizado por ser fácil de fabricar Bom, essa reivindicação não é uma boa reivindicação Porque você está caracterizando o seu objeto Pelo problema técnico Pelas vantagens que ele adquire E você não pode conceder patentes para as vantagens Senão todo o tubo duplo que seja fácil de fabricar Mesmo que em ventilo Estaria dentro do escopo dessa patente Então essa primeira reivindicação não foi uma boa opção Segunda opção Tubo duplo de ar condicionado Caracterizado por um tubo externo E um tubo interno disposto dentro do tubo externo Você agora já começa a definir um pouco melhor a sua invenção Mas qual é o problema? O problema é que você está restringindo muito Você está dizendo que o seu tubo duplo Ele é aplicado unicamente em ar condicionado Pode acontecer que outra pessoa invente um tubo duplo Parecido com o seu Dê outra aplicação que não seja propriamente ar condicionado E já vai estar fora do escopo Então restringiu demais Outra tentativa de reivindicação Tubo duplo caracterizado por um tubo externo E um tubo interno Em que o tubo interno é fixado de forma segura dentro do tubo externo Bom, agora você já excluiu a aplicação de ar condicionado Você já deu um escopo abrangente E delimitou a invenção em termos de suas características estruturais Bom, resta agora saber Se a busca vai revelar que isso é uma característica nova ou não A busca revelou esse tubo aqui duplo Ele é um tubo duplo Que tem uma parte externa, essa parte 10 E uma parte interna, que é esse tubo 12, interno E ele é conectado dentro, através dessas arestas 13 Bom, se você compara sua invenção com a anterioridade Vamos ver como você havia escrito a reivindicação Tubo duplo caracterizado por um tubo externo Você veja que a anterioridade é um tubo duplo Tem um tubo externo E um tubo interno Em que o tubo interno é fixado de forma segura dentro do tubo externo Bom, na anterioridade Você também tem um tubo interno, que é o tubo 12 Que está fixado de forma segura dentro do tubo externo Então, você consegue ler a anterioridade dentro da sua reivindicação Então, essa sua reivindicação Apesar de bem delimitada, ela não tem novidade na história da técnica Precisamos, então, restringir o escopo da sua reivindicação Uma maneira de fazer, é uma sugestão É tubo duplo, caracterizado por um tubo exterior e um tubo interior Com uma forma espiral Configurado para ser fixada a uma face interna circunferencial do tubo exterior Bom, então aqui eu começo a definir uma coisa mais específica Que é a forma espiral Que a anterioridade não tinha Essa reivindicação é nova Uma vez que descreve a forma espiral E, essa forma espiral, ela não é meramente estética Ela garante um efeito técnico Ela permite você montar o tubo duplo de uma maneira simples Facilita o processo Então, essa passa-se a nossa nova reivindicação Tubo duplo caracterizado por um tubo exterior E um tubo interior, em forma de espiral Configurado para ser fixado na face interna do tubo exterior Pronto Então, já temos o tubo duplo caracterizado pela forma espiral E um tubo interno lá dentro Nas reivindicações dependentes É a oportunidade que você tem para detalhar melhor a sua invenção Então, a reivindicação 2 vai ser tubo duplo de acordo com a reivindicação 1 Caracterizado por O diâmetro da espiral é igual ou menor que o diâmetro interno do tubo externo Não deformado E o tubo externo é curvado para fixar o tubo interno em cada parte da curva Então, a espiral tem um diâmetro um pouco menor Que permite ser inserido dentro do tubo externo Você insere esse tubo em formato de espiral E depois você curva o tubo externo para fixar A segunda maneira de você montar esse tubo É tubo duplo caracterizado pela amplitude da espiral ser igual ou menor que o tubo interno Não deformado E o tubo externo possui partes localmente esmagadas Então, é a segunda possibilidade que você tem de montar esse tubo Bom, esse seria como um típico relatório descritivo desse pedido de patente Na primeira parte, você descreve o campo técnico da invenção Olha, eu estou falando de tubos tubos duplos E vou falar do método de fabricação do mesmo Esses tubos são usados em ar-condicionado para carro Você descreve o estado da técnica Aquele documento que foi encontrado na busca Que revela também o tubo duplo, mas que é fixado por arestas Próximo passo, você aponta quais são os problemas do estado da técnica Olha, esse documento que nós encontramos, ele tem problemas Por quê? Porque essas arestas de conexão Elas requer processos complicados de fabricação E que aumenta o custo de fabricação Então, temos problemas aí na fabricação desse tubo O problema técnico, então qual é? É eu construir um tubo duplo de fácil fabricação E depois você descreve a solução Afim de conseguir esse objetivo A presente invenção proporciona um tubo duplo Incluindo um tubo exterior e um tubo interno de forma espiral Ou ondulado Que é detida pela face interna circunstancial do tubo exterior Então, essa estrutura vai ser bastante típica de um pedido de patente Você primeiro delimita o campo técnico da invenção Escreve o estado da técnica Cita os problemas em contato do estado da técnica E depois apresenta a sua solução Logo em seguida você faz uma listagem das figuras Que você vai usar E depois uma descrição detalhada da sua invenção Essa estrutura básica de um pedido de patente Bom Novas buscas foram realizadas E aí chegou-se nesse documento aqui Esse documento é uma tubulação que também tem um tubo interno Só que Ele é dotado da seguinte característica Esse tubo Em forma ondulada Ele tem uma amplitude maior Que a do tubo externo Que a do tubo 12 Então, esse tubo 13 Que é o que vai entrar por dentro Ele, à medida que vai entrando Ele vai se deformando Porque a amplitude dele Tende a diminuir um pouco Para poder entrar E isso cria uma pressão junto à parede Que permite fixar Bom O que nós temos, então? Nós temos que A nossa revisição é Tubo duplo Caracterizado por um tubo exterior E essa rentalidade também é E um tubo interior Com uma forma espiral Configurada para ser fixada Para uma fase interna Circunferencial do tubo exterior Ora, tudo isso já está antecipado Nessa revisição Então, se for colocar um diagrama Você vê que nosso primeiro documento Ele tinha tubo duplo Com um tubo interno E um tubo externo Isso, tanto o primeiro documento de anterioridade Quanto o segundo Tem essas características Um tubo interno tendo uma espiral Só esse segundo documento tem O primeiro documento O primeiro documento Ele era um tubo retilíneo A revisição 3 Ela traz o seguinte A amplitude da espiral É igual ou menor Que o diâmetro interno do tubo Nenhum dos dois tem essa característica Porque o primeiro documento Porque não tem espiral Então já está fora E o segundo documento É o contrário A amplitude é maior E a outra característica É o tubo externo Que possui partes localmente esmagadas Também nenhum dos dois Tem essa característica Então, em cima dessas características Você vai procurar verificar Se elas trazem efeito técnico Sim, elas trazem efeito técnico Elas suprimem o ruído de vibração E facilita a inserção da espiral no tubo Então, o problema técnico resolvido Pela invenção Suprime o ruído E é de fácil fabricação Nenhum dos dois objetos Deu essa solução Para o problema Logo, a reivindicação 3 Que fala Da presença de uma parte esmagada No tubo externo É uma característica Que não foi antecipada Por nenhum dos documentos E pode ser pleiteada Então, a reivindicação final Seria Tubo-dubo Que inclui Um tubo exterior E um tubo interior Isso é colocado no preâmbulo Porque isso está antecipado Pelos dois documentos Encontrados Com uma forma de espiral Ou ondulado Configurado para ser fixado Em uma face interna Do tubo exterior Essa característica De forma espiral Está antecipada Na segunda anterioridade Por isso que também Ficou no preâmbulo Da reivindicação Essa primeira parte Da reivindicação Que vai até a expressão Caracterizado por Ela é chamada De preâmbulo Então, o tubo duplo Que inclui um tubo exterior E um tubo interior Com uma forma espiral Ondulado Configurado para ser fixado Para ser fixado em uma face interna Circunferente ao tubo exterior É o preâmbulo da reivindicação Caracterizado por É o nosso elemento de ligação A partir daqui Vem o que seria a sua invenção Ou seja O diâmetro da espiral Ou A amplitude Da forma ondulada Do tubo interior É igual Ou inferior Ao diâmetro Interno do tubo Não deformado Exterior E o tubo exterior Tem localmente Esmagado Partes que se estendem Para dentro De uma direção Diamantralmente oposta Para o circular Então, essa característica De que a amplitude É menor Da forma espiral Ela não está antecipada Nessa segunda Antelubridade Que a gente encontrou Assim como Não está antecipada Essa característica De você esmagar Uma determinada sessão Para fixar Então, essas duas características Que não foram encontradas No estado até Que possuem Atividade inventiva Porque garante Efeitos técnicos Novos da invenção Ela pode ser Objeto de proteção E assim fica A nossa retiração Independente Final